Você dificilmente irá mudar as pessoas, esqueça, você com certeza pode mudar suas ações, reflita. Eu sou o professor Maurício e a nossa primeira aula de Geometria Espacial. Vamos lá, são várias aulas, não há aulas curtas, que você que é meu aluno, que a gente está fazendo aí o material no período de ausência de aula, você tem uma atividade para fazer lá no teu material, beleza? Vamos embora. A primeira coisa que a gente vai ter que saber, e é importante, que Geometria Espacial, nós estamos falando agora de volume e capacidade. Nós estávamos falando de Geometria Plana, que era uma figura que tinha uma dimensão, agora a gente trabalha com a Geometria Espacial, que são figuras que têm várias outras dimensões, ou seja, vários lados também, ok? Essa aqui é uma figura espacial, essa aqui é uma figura plana. Geometria Plana, área, Geometria Espacial, a gente vai trabalhar com tudo que tem aqui dentro. O nome mais específico é volume ou capacidade. Para a gente começar o nosso trabalho, a gente tem que ter três detalhes. As unidades e medidas que a gente vai trabalhar. Nós trabalhamos com metro quadrado, ok? Centímetro quadrado, tudo na unidade de Geometria Plana. Agora nós temos uma outra composição, que agora eu vou trabalhar com três unidades. Quando eu tinha metro, Geometria Plana, eu tinha metro, metro vezes metro, ou mais um, dava dois, beleza? Agora a gente entra num outro conceito. A gente entra num conceito de três unidades. Ou seja, então, metro, metro e metro. São três multiplicações seguidas. E aí sim que vai aparecer o nosso metro cúbico, quando for. Uma das coisas importantes a lembrar é que as unidades principais de volume são decímetro cúbico. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Aqui é um L, tá? Um litro. Um centímetro cúbico, que é aquela unidade... Eu quero que você imagine, centímetro é a unidade pequena, bem pequenininha. Ela corresponde a 1 ml. Ou seja, se a gente tivesse lá um copinho bem pequenininho, que a gente fosse medir e medisse um centímetro cúbico, quanto que de água aqui dentro caveria? 1 ml. Ou seja, quase nada. Já uma unidade grandona, as maiores, no caso, um metro cúbico equivale a mil litros. Se você tiver, por exemplo, aqui dentro, um metro cúbico, equivale a dizer que cabe mil litros d'água. Vamos trabalhar com as figuras uma a uma. A primeira figura que a gente vai trabalhar é o paralelipípedo. E algumas características. Eu vou entrar um pouquinho até em figura panas, porque tem algumas formas legais para lembrar. Como é que eu calculo o volume de um paralelipípedo? Ou seja, como é o cálculo para me encontrar a quantidade de volumes dentro de uma figura espacial? Aqui eu tenho três dimensões, que fiquem bem claras. Que vem a ser aqui o comprimento, que é a maior medida, a largura, que é a lateral, e a altura. Essas três dimensões é que a gente vai usar. A área do paralelipípedo, popularmente chamada, ela é calculada assim. A área da base vezes a sua altura. É assim que eu calculo. Então, tem que calcular a base dela, a parte de dentro, e depois é só multiplicar pela altura. Basicamente, a gente pode resolver o paralelipípedo dessa maneira aqui, multiplicando as três dimensões. Como assim? Vamos olhar aqui para mim. Nesta figura aqui, para mim, não sei se está bom em preto, mas vamos lá. O volume, que é um V, do paralelipípedo, que eu vou chamar, vou abreviar de PRL, ok? É igual ao comprimento, vezes largura, vezes altura. E a gente vai olhar nessa figura, simples. A gente vê aqui o comprimento, medindo 5 metros, vezes a largura, que mede 3 metros, e a altura, que mede 2 metros. Tá bom? É uma multiplicação simples. 5 vezes 3 são 15. 15, 15 vezes 2, são 30. 30 metros. Aqui tem, ó, metros, né? 1, 2, 3, 30 metros cúbicos. Em volume, a gente vai buscar lá em cima, essa referência aqui, ó. 1 metro cúbico é igual a mil litros. 2 metros cúbicos, 2 mil. 3 metros cúbicos, 3 mil. Ou seja, 30 é só multiplicar por mil. Se você tiver 30 vezes mil, nós teremos 30... Ok? Mil litros. Vamos para frente? Vamos lá. Aqui tem uma outra característica que dentro do paralepípeto vale lembrar que a gente tem três formas que a gente tem que guardar. Beleza? Que são essas. Primeiro, a diagonal. Se eu quiser saber o tamanho dessa diagonal aqui, ó, tem uma fórmula. Que é a... Como é que eu faço a fórmula dela? Está aqui do ladinho, mas eu vou fazer de novo, ó. A diagonal eu calcularia dessa seguinte maneira aqui, ó. Se eu fosse pegar, né? Está aqui esse quadrado. Esse é o paralelo que eu estou calculando. Beleza? Então, vamos lá. Vou abrir a raiz. E, na realidade, eu vou pegar... O que é a, b e c? São umas três dimensões. Todas elas ao quadrado. Então, eu pego 5, ó. 5 ao quadrado. Mais... De onde você está tirando? Da fórmula aqui, ó. Uma fórmula está pedindo para você pegar cada uma das dimensões, elevar ao quadrado e somar elas. E depois tirar a raiz. Mais 3 ao quadrado. De onde você tirou esse 3 daqui? Mais 2 ao quadrado. E aí? A diagonal será da seguinte forma. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. Mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3 são 9. Mais 2 ao quadrado. 2 vezes 2. Tem o valor de 4. Se eu somar 25 mais 9, mais 4. Eu tenho a raiz quadrada de 38. E aí a gente vai trabalhar aqui, mais ou menos, com uma proporcionalidade até. Ele é aproximadamente... A raiz mais próxima que a gente tem, se a gente for olhar, o 36 dá 6. Beleza? E o 49 dá 7. Concorda? O 38 está mais próximo do quê? Aproximadamente... A raiz quadrada de 38 é aproximadamente 6. Beleza? Vamos lá? Agora fazendo a área total. Cara, como assim área total, Maurício? Imagine que eu fosse pegar cada parte dessas aqui, deixa eu pegar aqui uma cor vermelha, se eu fosse pegar... Calcular a área desse pedaço, desse aqui, desse aqui, desse do fundo, desse de baixo e desse do meio. Se você for olhar, nós teríamos 1, 2, correto? 2. Aqui eu tenho 3. Lá atrás, na frente eu tenho 4, 5 em cima e o 6 embaixo. Tá? Vamos pensar comigo. Eu dei uma fórmula seguinte aqui. A fórmula da área total, da área total, estou dando uma fórmula, a área total de um paralelipípedo, eu pego 2 vezes, opa, Maurício Danci tirou esse 2, é da fórmula aqui, 2 vezes. Agora eu vou pegar uma coisa bem interessante, eu vou pegar e vou fazer a junção desses caras aqui. Eu vou pegar, eu podia abrir ela, mas eu estou dando uma fórmula para a gente poder treinar uma fórmula a mais. Tá bom? O importante é que nesse exercício a gente desenvolveu a fórmula e acabou. Vamos lá. É para mim pegar o AB, o A vezes B, que seria 2 vezes 3. Ok? Aí eu vou pegar lá mais, agora eu pego BC. Quem que é BC? Esse vezes esse. Na verdade eu vou juntar todo mundo. Tá? Quem que é o BC? então seria 3 vezes o 5. O B é o 3, o C é o 5. 3 vezes 5. Vamos lá. Mais. Agora, por último, eu pego AC. Então eu peguei esse com esse, esse com esse, e para finalizar, esse com esse. Ou seja, o 2 vezes 5. Opa, amarelinho, né? Isso. o 2 vezes 5. Tá? No nosso caso, o resultado dessa conta, fecha, vai ficar dobro. Por que que eu dobro esse 2? Porque cada medida aqui, nossa, tem 2. Veja, eu multipliquei aqui, esse conheço, peguei a área, é uma área de 2 vezes 3. Concorda? Depois eu quis pegar essa aqui, olha, essa área dessa aqui, que seria 5 vezes 3. Concorda? Tá? E por último, eu peguei a maior, a de baixo, que seria 2 vezes 5. 2 vezes 5, que foi representada aqui, olha. Ou seja, cada área dessa, se você olhar, tem duas partes. Tá? Como assim, Maurício? ela tem duas partes. Eu vou pegar aqui, só para vocês terem uma noção do que que eu estou fazendo certo. Se vocês olharem, eu vou pegar aqui em verde. Esse pedaço aqui não é igual a esse, então tem duas partes. Nesta aqui, ficou representado por, essa aqui, aqui em verdão, ficou representado pelo 2 vezes o 3. Como tem duas vezes, eu estou dobrando. vou pegar a outra aqui, uma azul. Esta parte aqui, azul, ó, é uma área de um retângulo. Quanto vale ela? 5, correto? Ela vale 5 e a altura dela, se vocês olharem, vale 2. 5 vezes 2, ó, 2 vezes 5. Tá bom? E para fechar, e para fechar, nós temos a grandona de baixo, ó. Tá? Deixa eu pegar, que cor que eu vou pegar aqui? A roxa. Que é essa de baixo. Ok? Que se vocês olharem, é 5 por 3, que está aqui. Tá? Vamos lá, vamos para o jogo. E aí, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 5, são 10. Igual a 2 vezes, porque cada uma tem 2. Vamos lá, 6 mais 5, mais 10, até ontem, dava 31. Claro que eu estou olhando do lado, ali, né? 2 vezes 31, 62. Como é unidade de área, vai dar 62 metros quadrados. Ok? Beleza, pessoal, é esse o vídeo. Beleza? Então, o que a gente trabalhou hoje? O volume, área total, diagonal. Tá bom? Por mais que o nosso assunto seja volume, eu quero que vocês peguem aí o material de vocês, calculem a diagonal e a área dos exercícios que eu propus aí. Falou, pessoal!